Em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquivancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Olha este estádio, é impressionante, um dos mais bonitos que eu já vi. Olha este estádio, é impressionante. Está iniciada a partida. Tiquinho Soares. Linda, linda a bola pelo alto. E olha só quem apareceu ali na defesa, que beleza. Ganhou por cima de cabeça. Defesa incrível do goleiro. Nem será que ligou tudo o mundo achava que ia entrar, menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Arboleda. A metida de bola. Desarmou o adversário e saiu com ela. As pontas parecem ser a grande jogada até aqui. Nem sempre é o melhor caminho, às vezes é só mais longo e continua difícil. Mas do jeito que está o jogo hoje, as duas linhas muito próximas, muito compactadas, sem espaço entre elas, o jeito é mesmo abrir o jogo para ver se é... Olha a batida, olha lá, gol! São Paulo, 1 a 0. Na súmula, o gol deveria ser marcado para os gols. A batida! Gol! Um gol por muito estilo, golaço! Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do público, qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar nesse jogo. A futebol tem isso, mal deu tempo de celebrar o gol, já levou um empate. Marlon Freitas. Romero. Vem o passe. Subiu e meteu a cabeça na bola. Essa assustou, hein? Quase, quase entrou. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Wellington, chutão para frente. Chegou na marcação e recuperou a bola. Metida de bola por cima. Eles já recuperaram a bola de novo. Para mim foi falta, o juiz também achou, está marcada. Ele se preparou e agora vai mandar o chute. Lá vem a batida, foi na trave. Fez o simples e afastou o perigo. Perdeu o equilíbrio e a jogada. É falta, não tem o que discutir. Essa saiu por cima. Não tem computador que faça isso. Na boa, com muita pretensão, chutar direto para o gol. Bobadilha. Luiz Gustavo. Meteu do meio para a lateral. E ele recebe em boa posição na ponta. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. O árbitro apita a fim do primeiro tempo. E jogou na metade do final do primeiro tempo. É um futebol para toda a segunda etapa. Um a um é o placar do primeiro tempo. Opa! O segundo tempo já está rolando. Botafogo. Dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refutiu isso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Mandou lá para o ataque. Moura. Lançamento por entra. Chutou. Gol! Esse foi para esfriar de vez o adversário. Assim é fácil demais. Esse até eu fazia. Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Não, que não. Espero que o jogo ganhe mais emoção agora. Foi falta, nenhuma dúvida. Vem a batida! O que foi dessa, hein? Vamos acordar para o jogo, para a vida, né? O assistente levantou a bandeira, hein? O goleirão mandou lá para frente. Abriu o jogo pela ponta. Olha a bola. Por cima, subiu! Tocou bem de cabeça, mas jogou algo. Bota fogo. Por enquanto, é se livrando mais da base da sorte do que da competência e da capacidade. Foi uma grande jogada pelo fundo, um belo cruzamento. Dessa vez, a bola não entrou. Não sei até fora. Tiquinho Soares, bola enfia. Gol! Gol! O Botafogo desperta para o jogo. Um golaço, sem chances de defesa. O craque é aquele que anteveu o lance. E esse sabia tudo antes de a bola chegar. Belo gol. Tinha junto com o goleiro. Está tudo igual, mais uma vez. Um gol de empate. Opa! Mandou o gol! Gol! O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva. Olha lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. E eles estão ganhando por um gol. Pois é, é preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? A batida! Pegou mal demais. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. O cara estava pregado, então. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnico ou tático. O Botafogo está conquistando um belo resultado. Procurou alguém ali na frente. Saiu pela lateral. Fighter, gente nova entrando em campo. Correta alteração. O cara estava um peso morto em campo. Tinha mais é que sair. Vem a batida! Foi um brilho humilhante. Desci o gol. Não vai acontecer mais nada. O Júlio está encerrando a partida. Saiu atrás e ganharam liberada. Foi um grande jogo. Algum comentário sobre a partida de hoje? Palmas para o time, para os jogadores, para o técnico, para a lavadeira, para a minha mãe e para todo mundo. Parabéns. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting, que me ajudou muito durante esta partida. Muito obrigado, Mauro. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer. Tchau. 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 Tchau.